Do dia 22 ao dia 24 de setembro, acontece em Muriaé, na zona da Mata Mineira, a terceira edição do Encontro da Agricultura Familiar. O evento é realizado pelo SEBRAE e é voltado para os pequenos produtores rurais da região. O objetivo principal do evento é proporcionar diversas capacitações com temas altamente relevantes aos donos de pequenas agriculturas familiares, tornando esses negócios, esses empreendimentos mais produtivos e, consequentemente, mais competitivos no atual mercado. Acreditamos que o evento trará um grande impacto, muito positivo, para a região de Muriaé e as adjacências, porque torna o pequeno agricultor familiar mais produtivo através das capacitações, do conhecimento, da agenda de relacionamento, conectando ele com possíveis compradores e, consequentemente, tornando o território mais competitivo, desenvolvendo economicamente a nossa cidade. O ENAFAM, Encontro da Agricultura Familiar, é um evento realizado pelo SEBRAE e preparado carinosamente em sua terceira edição para ser realizado em Muriaé, no Parque de Exposições. Esse evento é baseado em três pilares principais, capacitação, uma agenda de relacionamento para conectar pequenos produtores e possíveis compradores e uma feira de negócios.